Ufa! Aê! Ah, eu tô querendo ele, bora! Ô, a cama, ô, a cama, ô, a cama! Não seria melhor dar... Aliás, por óbito... Por um NPT, não? É, vai mudando ali. Eu vou mandar mais claro. A gente tem que levar ele até lá. Ah, é, vamos acompanhando aí. Chega lá no meio e bate de frente lá. Deixa esse guinho, deixa esse guinho nele. Montaria, pode, pode levar ele na montaria? Pô, seguir ele é prejuízo. A gente tem que ir na frente pra poder segurar o cara. Seguir ele vai tomar dano junto com ele, mano. Puxa o chão lá, Lalo. Tchau, tchau. Apareceu os boys aí, hein? Acho que é isso, hein? Acho que é isso. Acho que é isso. Se for boy de cano, vem e mata, mano. Se for boy de cano, vem e mata. Se for boy de cano vem e mata. Aí é isso aí. Oh, bom. Puxa o chão. Será assim aqui atrás, né? Será assim aqui atrás. O que é que ele está batendo? Tem moleque aqui ó O que é que ele está batendo? Aonde? Aonde? A gente fez um boi O que é que ele está batendo no boss também? É Mas ele não deve estar com uma ataque em um toalto não O que é que ele está batendo? Não O que é que ele está batendo? Boa Boa Mano O que é que ele está batendo? Não Mandou para o boss Olha a quantidade de dark aqui viado Frente aos dark aqui ó Fiz a dar o boss do boss Separa aí mano Separa aí mano Separa aí mano Solta Separa mano Ajuda a Queen, ajuda a Queen Vamos matar o Black O que é que ele está batendo? Ajuda a Queen Vem cá Depoca O que é que ele está batendo? O que é que ele está batendo? Eu vou dar um foggy Mata a G Mata a G Avatar aqui Deu fly Deu fly Tem o B aí Queen? Só dá uma cagando em mim Tem Não caiu cara Mataram o Gi Mano porque o Black não vai para a base Apolo apolo bora 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 Eu quero segurar um evento O Black só pode jogar 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 Pega a porra da série que a gente está cantando Que a gente dá fucha e pega o evento É muito simples Não precisa ficar correndo para o lado do cara Foca a tag que os caras vão para a base E o Black vai andando normal Tchau O Black só pode jogar O Black só pode jogar E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? É isso? É isso? É isso? O que é? O que é isso?